Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Rambô Catre Covarida Rambô Terminatório Covai amizou Veja oi Veja oi Veja oi Remédio Ski O Asks Eu sou Nós Jerem Asks Jerem 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 Vamos lá. Ele está no telefone. Ele está no telefone. Sim, ele não sabe que não vai ter o telefone. Meu Deus! Você quer que você faça? Você quer que faça o telefone? Eu não sei. Você quer que você tenha um filho, você quer que você tenha um filho, você quer que você tenha um filho. Agora, não se lembra, nem a gente não sabe. Eu não gostei. Você vai gostar de fazer. Eu já fiz um telefone. Eu já fiz um telefone pra você. Estou a minha autoher. Eu sou um droide. Se quiser ter tocado que você fosse, você vai dar um prazer. Por quê? Você pega um pouco a gastar a feed. Eu já tinha que fazer contra a minha mãe. Eu tenho que fazer com quem eu. Após a verdade, estou a fazer emлоções como um homem. Eu adorrei, esse homem nosso nome está aqui. Errou? Ele está tudo. Ele está aqui. Ele tá aqui. Ele tem uma palavra. Você já está aqui. O que está aqui? O que está aqui? Vamos, ele está aqui. Vamos, vamos, vamos. Você tem um homem aqui. Pra não falar para você? I actually use o telefone,わ que não é? Essa é a coisa mais lucida? Você não vai falar mais mal sobre o que você faz isso? Vai falar mais mal sobre o que você faz isso? Isso? Depende disso, não a Juizão. Você não vai falar mal da tal coisa? Pois é, Magy. Você não vai falar, Meu Deus? Como é que você achar? Deixa eu fazer isso aí, meu Deus! Eu não tenho lugar para você, meu Deus! Hum, دim, dico! A gente não vai falar sobre o que eu fiz. Chega! 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 Meus amores! Chega é chega! Chega é chega! Chega é um atributo! Máhuja! Se você Deixa em ver! Chega é mais como você deixa para que você faça a ser? Onde é que você passa? Chega é o telefone. O telefone é um amante que você não tem umas coisas! Que coisa é que você quer? Máhuja! Júgaias eu! Júgaias eu! E aí? O que é que você quer dizer? Não, não. Não, não, eu não. Eu passe mal. O que você quer dizer, Maki? O que você quer dizer? Veni 15,320. Você vai vir comigo? Me vou vir. Você vai vir comigo... Você vai vir comigo, ó. Como você vai vir comigo? Não. Nós vamos vir comigo. Você vai vir aí. Você vai vir e eu vir. Você vai vir aqui. Você vai vir aqui. Não posso fazer o telefone. Não não pedi um telefone com alguns filhos para quem quer dizer que eles acham a embarrassinga. Puto a bola e vai falar como ele já está no bando já. Não, não pode perder rindo. Então, está aqui. Você está fazendo o telefone com você. Você está fazendo o meu pai. Você está dizendo que você está no Futeu. Você está dizendo que você quer dizer, Eu não vou falar para nós, Jojo. Então vou falar isso. Eu vou falar isso. Eu vou falar isso. Você vai falar isso? Eu não vou falar na família. Não professora, Jojo, a pessoa tem que falar. E a pessoa tem que falar. É muito louco. É preciso ir pro barco. A pessoa tem que ir pro barco. Porque sobrando que Jojo tem a pessoa. O que é isso que você quer dizer? Ei! 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 Ai você! Eu estou com tudo que está diabos Diz de comida É isso?! Descubra, tipo para euggapar Deixa eu fazer mais Não sei até o que não Não, não sei Eu sou a Kelly não é isso? não é isso? é isso? olha a cara olha a cara eu sou de VIP VIP é? é? é eu vou proibir aqui não é essa VIP eu não digo que eu quero fazer isso não é isso? E como é11? Nós nos amamos. Nós somos dos precoces nos atos... ...A farmacêa e as calambas. O que é melhor? Para o nosso caso! Mas o que é melhor não tem você? Mas o que é melhor? A gente que não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Que é o que é melhor? Gente, o que é melhor é melhor? Da ré? Seu filho que agora já está indo, eu não sei falar isso. O que você é melhor? Você não está indo. Vámonos, o que é que é? O que é que é que ele está fazendo? Eu acho que ele está morto. Ele está morto! Eu estou morto! Você está morto! Eu não sou um bernadinho faz? Mas nós temos que ele fica com a corra. Ele não sabe que é o barulho. Ele não sabe como esse barulho se fazer. Você não sabe como esse barulho há. Ele não sabe como esse barulho. Ele não sabe como esse barulho. Tem que ir para ver exemplar. Minha tomate, eu me lembro. Gassu! Ei! Taro, eu canasta! Ei! Tadamu! 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 Eu vou fazer uma coisa para conseguir a WhatsApp. Eu estou falando com esse tipo. Eu não sei se o que você vai ter. Você vai ter que ver se o que você vai ter. Eu não sei se o que você vai ter. Eu vou ter que ver se o que você vai ter. Se eu quiser ter a kirofa de kirofa de kirofa. O que eu sou? Você envolve uma pessoa aqui? O que você envolve? Para mim, porém você envolve aquela pessoa aqui? Isso aí, porém, você envolve? Sim, você envolve. Sim, ela é sim! Não aprendeu? Bem, mas eu envolve a você em mim. Você tem o que você envolve a pessoa aqui? Rika, não sei se eu envolve, mas que vou nos fóssemos. Eu não sei se eu envolve. Aqui está gente falando É uma frase que você esconde aqui Numa mãe O que évenue aqui Ele percebe só você Eu mimoco Bruce Eu falo nas mães As mães míotas Numa dorada A ficar essas tivesse Como você esconde Eu symptoms Isso significa Saudita É straight Hoje Todo o do telefone é bom, não é? Sim, você vai poder. Um renato no contador. Eu não quero comer, mas não é que nem o arrumar. Vai para andar. Entrando que não é que eu me tomei. Não, eu nunca. Se você não me ouve? Sei, mas eu não te chamo de parametros. Eu te vejo aqui. Você não tem nem a teura, não tem coisa? Eu te vejo. Ah, que assogue Isso é lindo Ahahahah Isso não é agora Não, não, não Eu... Olha, olha, olha Agora eu estou falando com a minha vida A minha mãe? Não, 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 não Não, não, não Que assogue? Que assogue? Que assogue? Que assogue? Que assogue? Que assogue? Que assogue Não, não atentamos Isso é isso Agora é meus filhos Não, não, não Eu não me deixo A minha mãe Assogue Eu não posso Ela vai Veredi! E as Fani? A gente não tem o que você que fica já não pode ouvir A gente não pode ouvir O cara não que eles me dizem O que você sabe? Não, não! No, não! Fique uma coisa tranquila, se eles puderam virar o seu colmeiro É! Vai na graça! Não dá pra vocês Enquanto ninho. Não vou bater? Porque estão indo porque ela faz isso. Não? Não, não tem durante o." Mais não. É só um menino. Como? Como é isso? Do tempo e do tempo. Do tempo e do tempo e do tempo e do tempo e do tempo. Olha, Tony! Olha, Giorgio! Não é? 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 É... Não é... 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 Apenas, amigas Nada, nada Nada, nada Estou idiot Omp forest Estou muito planejando Esse aqui é meu negócio! Mas editou vocês. Olha show ele. Você tole para orar a vida? É algo que tá bom? O que é isso? Sim E aí, a gente morre em pé Deu Hô Ih, como eu te fazia? Esta é a boca de cara É uma música, da música O caçoo Eu vou lá, mas é uma música E você viu, meu irmão? O caçoo É uma música eu te amo Bom dia Já que você não vai no filme E eu não vou falar Eu, eu, meu bebê, me Ao mesmo tempo, eu vou te dar isso aí. Eu estou com você. É uma coisa? Por que você faz isso aí? Sim, por que você faz isso aí? Eu não vou me dar um cara de canado. Eu nunca falo isso aí. Eu nunca falo. Mas você não faz isso aí. Eu não vou te dizer... Eu não vou te dar isso aí. Eu não vou te dar isso aí. Eu não vou te dizer... Música E aí Música 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 E aí Você tem uma mão. Você tem um amigo que me fala. Você também gosta? Você é um braço que eu vi a um pessoal? Você é um braço que eu não vi a minha saúde... Eu vi um braço pra ficar aqui. Vamos, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. O que é que você fez? Não, não. É o que é que você fez agora. É o que é que você fez. Ele tem o telefone de ouvido. Não, ele tem que ter o telefone. Ele tem que ter o telefone. O que é? Eu já fiquei do telefone. Ele não foi porque ele não foi. E você não foi. Você fez o telefone. Não é esse tipo de coisa? Não é esse tipo? Não é isso? Eu não quero falar. É isso mesmo? Você não quer falar. Eu quero falar. Você está aqui, não é isso? Eu quero falar. Não é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Meu amor para você. Uuuuuh, isso é o inglese, como o Shanzi? Aia, aia... Onde que pare um novo carro? Amém. O que você diz? É o quinto. O que você diz? É o quinto! É o quinto? É o que você diz. Porque se diz? Então, eu e o que você diz? Aí... Música, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Custos... Custos... Vamos lá, vamos lá! Como você diz! Vamos lá! Não tá enquanto ainda não. Cusa, usai o quinto aqui... Você não conhece o quinto de Kassoura, não? não, não. nós temos que dizer que o povo é no país é o povo que a gente tem que pagar para a gente falar Tchamos 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 Não se preocupe não temos que ir Tchamos Tchamos Vamos para comer. Como você sabe? É isso aí. Está em um lugar muito para vocês? É isso aí? Já, você está. Está no arraganizado? É isso aí. É isso aí? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Você está numas, sua mãe? É isso aí. Vamos lá. Eles são mais né? Não vou te mostrar! É tudo bem, mas de mim cada vez. É vindo pra mim. — É mesmo, eu quero falar com um P.I.P. — Acompanhe com um P.I.P. Você está falando porque ele vai ter uma 대한a? Eu não sei o que ele vai ter uma boa. Ei, me faz ir. Acompanhe. Acompanhe na sua casa. — Eu vou ganhar um pouco. — É! — Você está fazendo isso. — Acompanhe na sua casa. Você está fazendo isso. Todos vocês estão fazendo isso. Vocês não estão tremendo? Ela vai sofrer uma pergunta. Olha aqui. Pode ser. Agora vai entrar? Você vai querer? Tenta de dar certo! É a minha! Meu Deus! Eu quero estar bem ligado. Eu sei que você vai ficar sem a vida que você faz! Eu de uma vaga. Eu não sei de uma vaga. Eu vou conseguir ficar com você. O Maneiro, é um trabalho. É um trabalho lista. O meu filho entende que você precisa. Onde as pessoas estão dando conta. Onde as pessoas estão dando conta? A pessoa, é uma pessoa de coco. Onde está cocaína? Você está usando cocaína? Você está usando cocaína? Cocaína. Cocaína. O que você quer dizer? Quer dizer que está aqui? Cocaína. Cocaína. A cocaína é totalmente droga, mas não? Pois é? Não se imagina com ela? Porque isso vai acontecer. e aí é a e aí oi que é oi e vem e aí Então, a gente vai pegar a chave, então ela vai pegar a chave. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.